Podem 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 O que você fez o leitura do Suzuki? A chance de perder o leitura do Suzuki eficiente na U.S. , a chance de aviver wastes. Quem foi o leitura do Suzuki? O que o leitura dele foi o leitura do Suzuki X-Star. O primeiro campeão é o Clube de Alvarez! Camryn, não hoje, mas o que uma ótima show você colocou todos juntos. Foi uma boa corrida lá no começo, eu estava lutando um pouco para ir, e eu só queria ser mais paciência como eu fiz ontem, porque não funcionava hoje, mas não hoje. Raja e Tony, ambos foram jogando e carregando o pace, e foi rápido. E eu fiz um pouco de erro, com 3 a.m. E eu consegui chegar mais rápido do que eu pensei. E eu pude a charge no time, eu me deixei, e eu consegui chegar lá no lugar, e eu me deixei. Obrigada por todos esses pais, eles estão muito bem. Obrigado por meu Monster Energy Yamaha, foi um bom dia a boa noite essa semana. Eu tive uma sorte de futebol aqui, e eu estou muito feliz com todos os fãs por vir aqui. Camry, onde você tem? Você foi muito feliz, você foi muito feliz. Você foi muito feliz. Você foi no meio de um pouco de mix de rote, eu sei que foi muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.